Olá, estou aqui para apresentar a nossa mesa aparador. Essa nossa mesa é bem bacana, ela é fechada, ela tem 30 centímetros por 90. Você pode usar um lado, se abrir um lado aqui, você tem uma mesa de 1 metro, de 1 por 90, tá? Os banquinhos você pode guardar debaixo dela. Então aqui, nós temos seis banquinhos. Então você pode, ó, guardar os banquinhos aqui. Então você pode usar ela aberta para um lado, que seria para três pessoas. Ou você abrir os dois lados. Ou você abrir os dois lados, que seria uma mesa para seis pessoas, tá? Ó, ela aberta é uma mesa de 1 metro e 70 por 90. Então, é uma mesa grande. Dá para acomodar seis pessoas tranquilamente, ó. Ok? Essa é a nossa mesa aparador, da Orange Bed. Qualquer coisa liga, manda mensagem para a gente, para tirar dúvidas. Até mais!